Fala galera, aqui é o Ed trazendo mais um vídeo pra vocês, dessa vez no episódio 93 de Bleach, vamos ver o que vai acontecer aqui, porque Rukia meio que encontrou, meio que né, encontraram ela né, que é a menina de cabelo verde e elas estão pra lutar, então assim, é um contra um, não vejo ninguém ajudando ninguém, aqui vai ser uma trocação sincera, enquanto isso estamos procurando os outros bounties, então vamos ver o que vai acontecer aqui nesse episódio, mas antes, não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever aqui no canal de Reacts, vocês me ajudam bastante, meta de ser bem inscritos para começarmos a assistir One Piece e também se você quiser, é claro, se tornar membro aqui no canal, fica à vontade que você vai ter uma semaninha de vídeos adiantados do que todo mundo fechou, sem ação, bora lá, para o Reacts. Vamos! Assim já? De nada? Então tá. E como é que ela vai lutar? Vai ficar usando os Hadou 34 aí? O que é isso? Você nem tem uma tampa? 36? Sei lá. Ela está mais forte do que da última vez que a enfrentei. Local? Local? Oh, Rukia! Mas não pode derrotá-la sem as suas impactos. Hum. Tem uma faca presa atrás dela. Não sei se isso é importante. O que é isso? Pelo que eu sou, uma baixa não teve problema em transformar em seu brinquedinho pessoal. Oh! Falou que é uma inútil. Igual a Sakura. Você lembra que é bonitinha e está me deixando excitada. Mano, esses bosses são estranhos, velho. Uma porreta. Eles são muito estranhos, mano. Ah, é lá. Na verdade não era uma faca, não era uma espada mesmo. Você quer lutar? Não acredito. Luta, luta. Mas eu estava no meio do meu chá. Eu lembro de ter dito pra você nunca chalar. Quando eu estiver no meio do meu rocheiro. Ah, pronto. Talvez que os valores sigam as ordens. Eu tenho um trabalho a fazer. Quero só ver essa luta. E ela vai ficar assistindo. Como se deixou convencer por essa maldia? Nunca se deixe levar pelas emoções. E o que você pode fazer com esse pedaço pênis de espada? Você vai ficar parada aí? Se não se importa, eu vou começar. Ai, não, está vindo. Não acredito o que está acontecendo. Porque não... Ela surgiu. Não. 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 Eu vou dar um chame aí, você. Não. Brau. Não. Como pode? O que ela é quanto? O que ela é quanto vai embora? É meio que está no difícil. Você não vai parar pra ela. Mas sabe que está. Por que não pode? Ai, meu Deus do céu. Meio que não tem muita escolha, sabe? Ela vai ficar perseguindo a gente. Não, gente. Você não pode me derrubar. Eu até duvido que consiga me tocar. Ah, é? Bora fazer uma aposta? Aqueles que me subestimam pagarão o preço. Mas com sábias palavras, que tal provarmos que ela está errada? Eu não senti muito impacto nessa frase, mas enfim. O poder dela também aumenta aí? O que ela fez? Aquele que reina, máscara de carne, toda a criação, roupa ser danada, aquele que leva o nome humano. Em nome da verdade, tem herança. Agarre a parede de sonho, sem pecado. A dor, 33. Sou um cachorro. Quarta cabeça dela, tá ligado? Caraca. O que é a marca da maldição? Ela vai pegar todo o cenário aí. Ela estava absorvendo o reche. Se ela estava absorvendo o reche, vai vir transformando o músculo. Lirin. Ela tem que sair daqui, Lúcia. Bizarro. Bizarro. Vamos, o que é meu que sair daqui? Isso põe de propósito? Parece que você tem que ser livre bom. Cuidado, vamos. Boa. Ai. Agora testemunha o resultado da devoção de minha vida. Me impressiona essa espada não ter quebrado ainda. Como a Lirin falou, esse pedaço de metal é ruim aí. Você não pode fazer a mesma coisa, não? Dá aquele hadouken que você deu? A menina está aí, aquela que apareceu. Quer ver? Uma ilusão? Uma ilusão? A Rúcia sabe fazer isso? Ah, tá. Foi você. Isso foi coisa sua, não foi? Eu reconheço que foi impressionante você conseguir me enganar duas vezes. A Rafa, não me bate. Não? E o que você quer que eu faça? Quer que eu deixe ela fugir e lute com você? Hã? Acha que é uma boa decisão? Hã? Eu não me lembro de acredito nisso. Eu não me lembro de acredito nisso. Ah, a velhice está chegando. Eu engasnei com a saliva. É, tipo, vocês vão ficar atacando ela, vai ficar absorvendo o local e se regenerando. Mas eu ia falar, antes de se engasgar, que pela limitação da luta e da Rúcia, essa luta está sendo boa. Tipo, não está sendo aquela luta, nossa, meu Deus do céu, tal, mas por causa da Rúcia. É, tipo, esses velhos documentos históricos fornecidos pelo Plan Kutsky, descobrimos uma quantidade razoável de informações novas que passarem a vocês. Uma vez uma série de experimentos foram conduzidos aqui no SELIT, cuja natureza seria estritamente proibida agora. Ué. Então, Rantal é uma mulher. É, eu achei que era um homem. Mas ele foi um cego acidente. E várias almas do ciclo de renascimento foram diretamente afetadas. Uma raça deformada de humanos com habilidades anormais nasceu no mundo dos vivos. Estes são os malos. Após o acidente, Rantal assumiu a responsabilidade pela tragédia. E foi supermanida no SELIT. Quanto aos Bounds, eles foram expurgados para não causar danos ao mundo dos vivos. Por que que não executaram? Por que que não mataram os Bounds? Para esconder o seu próprio empolvinado. Venha cuidado, Jusson. Isso não importa. Tudo o que importa é que agora reconhecemos esse problema como responsabilidade nossa. Então isso parece confirmar que os Bounds estão aqui para se vingar. Uma tendente Matsumoto nos relatou. É possível, mas não importa o motivo de estarem aqui, os Bounds devem ser totalmente aniquilados. Negócio das diferenças de tamanho de todos. Eu tenho ainda mais uma notícia. O sem-feio de alma, substituto, Ichigo Kurosaki, retornou à sociedade das almas do mundo dos vivos. Esse Ichigo é um garoto batalhador, não é? Mil desculpas, carminais! Eu trouxe uma mensagem urgente. Librações de um balde e a pressão espiritual de Bukia Kutche foram detectados. Corre! Olha o jeito que eles estão correndo, meu Deus do céu. O Biaque vai piscar e vai estar lá, quer ver? Obrigada! Só tem um negócio que me incomoda Nesse negócio de vilão Que isso não é de Blitz Isso não é aqui e agora Isso acontece quase sempre Isso me incomoda A Rooker está fraca Por que ela não consegue matar a Rooker Por que ela tem que ficar brincando com a Rooker Como eu falei Não é aqui e agora Não é só em Blitz É em todos os lugares que acontece isso O vilão sempre é mais forte Mas ele fica brincando Que aí dá tempo de alguém salvar ela Ou ela conseguir Guardar forças para Vai correr ou vai atacar Vai atacar Mano, ela está se virando muito bem Sem muita coisa que ela tem que ter Mas como eu falei Por causa da menina que fica brincando com ela Ela não está ferida O que é isso? Os abraços Você não desiste fácil Eu reconheço Isso significa para mim Que a diversão dura mais Tem duas coisas aqui Uma Ela fica brincando Enquanto ela poderia ter matado a Rooker Porém Como isso está acontecendo A Rooker está conseguindo se virar muito bem Então tipo É ruim Por um lado Mas é bom para o outro Nunca компон Firstly Uma Mais é tão Mais você não sabe Impecial Um bello 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 É, mas ela vai gastar energia. Não é ela não, é tipo, deve ser o Biaco e alguém do bem. Um bebê ainda. Eu tenho quase certeza que não é a Bounty, até porque a Bounty não ia tentar abrir a porta, ela ia provavelmente dar um bico nela ou ia cortar a porta, tipo assim. Nossa, cara. Será que eu... Bom, é que assim, eu penso, a única pessoa que pode salvar ela é o Biaco, até porque faz sentido. Ela ia tirar a roupa dela, tá? Pra quem não sabe, ela ia cortar a roupinha dela. Ela tá molendo pros peitos, enfim. Eu estou animada só de pensar nos jeitos diferentes que posso acabar com você. Eu prefiro vir na África e Sandro. Eu vou partir com os jeitos diferentes que estão atrás de você, é isso. Eu vou partir com a roupa dela, eu vou partir com a roupa dela. Eu vou partir com a roupa dela, eu vou partir com a roupa dela. Usa uma capa Quem que é? É o Biakwe, né? Toma Como eu falei, não faz sentido Outra pessoa salvar ele Tem que ser o Biakwe salvando ela Foi o que eu falei? Vai piscar e ele vai aparecer lá E os caras estão lá Cadê a menina? Acho que ela está bem, só é inconsciente Mas cadê a Bounty? Ela parece estar muito mal Eu, eu deitei Você foi muito bem A Orihine vai cuidar de você agora Coitada, ela tem um rasgo aqui na bochecha Igual a Hulk Que homem Vai fugir, é? Oxe Oxe, quem é que está fazendo isso? Meu amigo É, como eu falei, gente Não tinha outra pessoa Além do Biakwe pra salvar ela O Ichigo Tipo Eu nunca Pensei no Ichigo salvando Assim a Hulk Nesse momento Tipo, nossa Meu Deus Ela está lutando Eu preciso ir lá E salvar a Donzela Teve isso Mas ela não estava lutando É isso que eu quero dizer Então assim É Salvar ela Enquanto ela luta Era só o Biakwe 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 é que eu consegui imaginar Até porque Como eu falei Faz sentido Não fazia sentido Outra pessoa salvar ela É A luta em si Como eu falei Me incomoda muito Esse negócio De tipo O vilão ser mais forte Do que o herói Mas ele fica brincando Ele fica falando Ele fica andando lento E tal Não é de Bleach Não é só com essa menina É em quase todos os lugares Que a gente vê Porque é um Parece que é uma regra Que eu Caraca Deu uma cusparada Enfim Que eu Tipo Eu não curto Tá ligado Se o vilão Que é um vilão É mais forte que o herói Tecnicamente ele deveria Vai matar o herói Vai ter que ficar Fazendo o seu discurso Ou brincando Com a sua presa E tal É uma coisa minha Me incomoda muito isso Mas Já que eles quiseram Fazer desse jeito A Rúquia Mandou muito bem Se virando Ela não tinha Muito poder Ela não tinha A Zanpacto dela Ela se virou muito bem Com o que ela tinha Então assim Se essa luta Foi pra Elevar um pouco A moral da Rúquia Eles conseguiram Mas como eu falei Não faz sentido Ela ficar brincando Com a Rúquia Se ela tem a capacidade De matar Teoricamente Ela deveria ir lá E matar E é isso Enfim Um episódio bom Gostei Da luta Em si Do Biaco E a Salvando Ela Gostei Vamos ver o que vai acontecer No próximo episódio Espero que vocês tenham gostado Espero que vocês tenham curtido Vejo vocês nos próximos vídeos Valeu Falou E até Mais